Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Já vi de tudo um pouco, mas nunca pensei Me abater ao te ver encontrar Nas nossas aventuras eu me recordei E quer saber, eu vi no teu olhar Me seguindo sem querer depois que te esbarguei Mas deixei por gentileza de você passar Pra mim nada mudou, eu continuo apaixonado E desde que entrou, teu coração tá disparado Você pode esconder e até mentir pra todo mundo Mas só eu posso entender o que se passa aí no fundo Pra mim nada mudou, eu continuo apaixonado E desde que entrou, teu coração tá disparado Você pode esconder e até mentir pra todo mundo Mas só eu posso entender o que se passa aí no fundo Tô aqui de tudo um pouco Tô aqui de peito aberto pra decoreçar Se você tiver coragem de voltar Já vi de tudo um pouco, mas nunca pensei Me abatei Me abatei ao te reencontrar Das nossas aventuras Das nossas aventuras eu me recordei E quer saber, eu vi no teu olhar Me seguindo sem querer depois que te esbarguei Mas deixei por gentileza de você passar Pra mim nada mudou Pra mim nada mudou, eu continuo apaixonado E desde que entrou, teu coração tá disparado Você pode esconder e até mentir pra todo mundo Mas só eu posso entender o que se passa aí no fundo Mas só eu posso entender o que se passa aí no fundo Pra mim nada mudou, eu continuo apaixonado E desde que entrou, teu coração tá disparado Você pode entender até mentir pra todo mundo Mas só eu posso entender o que se passa aí no fundo Tô aqui de peito aberto pra decomeçar Se você tiver coragem de voltar Tô aqui de peito aberto pra decomeçar Tô aqui de peito aberto pra decomeçar Se você tiver coragem de voltar Láááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Amém